O autêntico Derive Bot MACD operando em conta real em banca baixa. E eu vou mostrar como você vai chegar nesse resultado positivo. E vou liberar 10 vagas hoje totalmente gratuitas para você que quer utilizar os meus bots. Não saia daqui que tem muita novidade. E olha só, mostrando para vocês, olha esse resultado com o lendário MACD e você vai fazer. Você que está chegando agora, o meu nome é Tarek Platt, sou engenheiro, empresário e todos os dias aqui, de domingo a domingo, eu vou trazer bots, estratégias 100% gratuitas e operações com bots oficiais. Eu convido você a participar porque este é o maior canal do planeta em conteúdo para robôs. E todos os dias eu vou estar aqui com vocês. Então, se inscreva, ative o sininho de notificação, bata a meta no like e deixe um comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. Sem delongas, bora lá. Estão preparados para operar com o lendário MACD? Eu quero a animação, beleza? Então, banca de 308 dólares, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a planilha. Então, eu já entrei aqui na minha planilha e eu vou colocar 308,10. Dei um enter, olha o que a corretora já me informou. Para a gente fazer 1% no dia, a minha meta são 3 dólares. Ou seja, R$15,00 por dia. Os top lois de 30,81, tá? Tarik, será, calculadora, R$15,00 por dia, 15 vezes 30, R$450,00 por mês. De boa, suave. Te ajuda? R$450,00 por mês? Eu quero que você bote nos comentários para mim se te ajuda R$450,00 por mês. Fazendo um pouquinho, lembrando que é proporcional. Então, vai ser mais, tá? Então, os top gain de 3,08, eu venho aqui na minha configuração, ok? E eu boto entrada. Eu vou entrar com 0,5. Meta do dia, 3. Qual é o valor que está na planilha? Deixa eu verificar aqui. 3,08. Nossa planilha oficial que você pode adquirir no link que está fixado nos comentários. São 3 dólares, vírgula 0,08, ponto 0,08. Qual é o limite de perda? Volta para a planilha. Limite de perda está aqui, ó. Já mostrou para mim, ó. Stop lois. Meu stop lois é de 30,81, beleza? Então, já tenho aqui a planilha toda configurada. E aqui a gente vai preencher o lucro daqui, já vai somar com o de baixo. Uma planilha totalmente automatizada, que os alunos do meu treinamento oficial já têm acesso. Caso você queira a planilha exclusiva, só ela, está fixada nos comentários, tá bom? Então, stop de 30,81. Stop 30,30,81. Tá? Vamos usar lois virtual? Vamos usar um lois virtual, tá? E quantos ticks a time de 4? 1, beleza? Vamos iniciar a operação. Eu já dei o play. A única coisa que eu vou fazer é esconder esse gráfico, tá? Esconder essa aba. Que aí eu consigo aumentar para vocês verem, beleza? Vamos iniciar a operação para sentir o mercado, tá bom? Então, esse é um bot, Derive, que ele vai ter uma assertividade muito alta. Entretanto, a gente vai precisar utilizar as análises que o gráfico vai passar para a gente, tá? São esses gráficos aqui. Então, vou dar uma testada no mercado. E a gente vai fazer a operação. Então, ele acerta muito e ele inverte os sentidos dele quando ele perde, tá? Vamos aguardar aqui a perda. Nossa meta são 3 dólares. Você que está chegando agora, muito bem-vindo. Já bate a meta no like, que são vídeos diários de domingo a domingo. Estratégias manuais e estratégias com bots, Derive. São bots, são robôs que nada mais são do que softwares para auxiliar, automatizando as suas operações, tá? Então, ó, tivemos uma perda, o algoritmo foi alterado. Dá uma olhada. Então, deixa eu mostrar o que aconteceu aqui, tá bom? Se você observar, nós entramos com 0.50 e só ganhávamos 0.3. 0.50, só ganhávamos 0.3. Quando apostamos 0.50 e perdemos, o nosso bot, ele faz uma alteração, uma configuração secreta, exclusiva, da plataforma Platts. E nós utilizamos o gale reduzido também. Então, para deixar mais seguro ainda essa operação. Então, dobrando pouco, evitando pegar a sua banca toda, tá? Então, e ele volta ganhando, ganhando mais e mais, tá? Vamos aguardando. Lembrando que todo canto interior da plataforma é totalmente intuitivo. Cadastro na corretora, todas as nossas aulas. A plataforma, ela é embutida no treinamento. Você não é necessário que você tenha qualquer tipo de sai da plataforma, volta, não. Já é o gráfico da corretora, você pode conferir. A plataforma, ela é linkada com a API da própria corretora que fornece, com permissão dela. Aprova-se a plataforma e a qual eu estou mostrando para vocês. Tarek, por que você tem bots dentro de uma plataforma? Os bots na plataforma têm a principal função delas, de várias funções, proteger para ninguém copiar o nosso trabalho. Então, para quem me conhece, eu estou aqui há sete anos produzindo conteúdo. Os melhores bots eu coloco dentro dessa plataforma. Então, os traders que querem operar com bots de última geração, com a máxima qualidade, fazem aquisição da plataforma. Lembrando que o que eu ofereço para vocês é a plataforma com bots. Olha só. Perdeu. Já está fazendo análise aqui, junto com análise de dígitos, entrada virtual, win virtual, último dígito. Isso, se você for fazer manual, você não faz. Se você for operar de forma manual, você não consegue fazer. Eu tirei todas as notificações. Lembra que as plataformas, a minha plataforma antiga subia. Isso já é passado. Plataforma que fica subindo notificação, você vai quebrar a banca. Por que? Trava o computador. Trava-se as suas operações. E lembrando que temos aqui o marketing gale reduzido. Se você observar, nós tivemos aqui a nossa perda. Entretanto, a gente não dobrou para 1 dólar e 20. Ok? Vamos aguardando. Paciência. Vai trabalhar sempre no método de recuperação. E sempre utilizando aqui o sistema Hammer. Qual que é o sistema Hammer? É o sistema Plex de recuperação. Então, ele pode perder 5, 6, 7 vezes. Que não vai se comparar ao marketing gale. O marketing gale, eu tenho absoluta certeza que você já quebrou a sua banca. Você que está me vendo agora, eu quero que você saia desse vídeo se eu estiver falando mentira. Você já quebrou a sua banca usando o marketing gale. E as nossas ferramentas são, o princípio delas é a perca mínima das suas entradas. Então, utilizamos estratégias de modo inteligente. Estratégias de modo que você possa fazer operações com tranquilidade. Ok? Então, aqui é o único canal que mostra perda. Então, você vê muito anúncio. As pessoas alugam carro, alugam mansão para falar sobre que estão ganhando bilhões, trilhões com os bots. Deriv. Então, o único que mostra perda sou eu. Então, Tarek, eu nunca operei. Eu posso perder dinheiro? Pode perder. Primeiro, a própria corretora já mostrou que a maioria perde. Então, você já entra sabendo que a maioria perde. Por quê? A maioria não quer ter conhecimento. A maioria não quer planilha de gerenciamento. A maioria só quer operar. E aí, operar sem uma planilha de gerenciamento que está na descrição, nos comentários fixados, deixe um comentário escrevendo botderiv que você vai concorrer ao meu treinamento 100% gratuito. E se você tem uma banca, se você tem interesse em colocar uma banca de 500 dólares ou mais e você não é meu aluno ainda, vamos fazer uma parceria que eu te libero a minha plataforma. Você opera nela totalmente gratuito e você manda o seu feedback para eu mostrar para os alunos, tá bom? Os futuros alunos, para eu colocar aqui no canal. Em breve, vamos ter alunos operando aqui no canal, como também vamos ter o Willer. O Willer, ele trabalha comigo e ele vai mostrar operações também aqui no canal, ok? Então, é o único canal que mostra operações de fato, sem enrolação. E o único que mostra do início. E é o único que mostra perda. Então, se você segue outro canal que só mostra vitória maravilhosa e não trabalha com a verdade, eu sinto dizer que você vai tomar no butuco, tá bom? Então, vamos operando. Banca baixa. Eu vou subir essa banca com vocês. Provavelmente eu devo operar duas ou três vezes no dia e eu vou postando para vocês. Ou no outro dia, tá bom? Então, se o momento estiver bom, eu vou entrar. Por enquanto, o momento está perfeito. Já foi feito a análise dos gráficos. Então, se você observar aqui comigo, de modo claro, de modo cristalino, você pode observar que nós temos um gráfico aqui superior, tá? Olha só. Temos aqui um gráfico superior. Vou mostrar para vocês aqui pelo PointFix. E esse gráfico, ele é muito importante para que possamos fazer as análises e ver quando está dando errado antes da gente dar o play no bot. Beleza? Muita atenção. O robô perdeu. Ele não entra, endoidado. Ele volta a fazer notificação. É um bot que literalmente ele engana a corretora. A corretora Deriv existe há 20 anos e operamos nos gráficos e índices sintéticos. Então, é muito melhor que Bolsa de Valores. É muito melhor que Forex. Por quê? Porque são limitadas em dias, tempos, feriados. Já a corretora Deriv podemos operar de domingo a domingo, feriado ou não. Beleza? Já conseguimos aqui fazer a recuperação. E olha a perfeição. Perdemos 50, ganhamos 50,4. Ou seja, sem arriscar a sua banca. Você que me assiste agora, você que quer vencer na corretora da Deriv utilizando os melhores softwares, os melhores programas, os melhores bots Deriv ou antigamente Bot Binary. Quem operava na Binary? Aí, eu quero que você coloque nos comentários. A Binary foi a que eu conheci, a que mudou a minha vida, na qual eu me apaixonei em desenvolver, construir, criar estratégias e fornecer gratuitamente para me ajudar. Quem está entrando agora, 99,9% do meu canal, ele é 100% gratuito. São mais de 1.700 vídeos e é o maior canal do planeta. Não tem Japão, não tem Alemanha, não tem Estados Unidos. Este canal, ele é o maior canal do planeta com clientes no mundo inteiro. Então, você é muito bem-vindo e servido aqui no canal do Tarek Platts. E lembrando, é o único canal que mostra a verdade. É o único canal que vai mostrar loss. O que eu vou fazer agora? Próxima recuperação, eu vou pausar o bot e vou analisar o gráfico de novo. A análise gráfica, a técnica de operação, não só com o MACD, mas eu tenho mais de 10 bots oficiais que são utilizados há anos e estão embutidos na plataforma. Eles têm uma técnica de operação e essa técnica de operação, ela exige um aprendizado. Então, os alunos do meu treinamento, eles vão ter aulas, eles vão ter exercícios para fazer de modo agressivo, do modo moderado, do modo conservador. Ó, pegamos uma sequência boa. Uma, duas, três, quatro. Quatro perdas. Então, nós temos aqui mais duas entradas e por que o meu bot é melhor do que qualquer um. E eu falo a verdade. Só vou esperar recuperar e vou explicar o por que o meu bot é o melhor do planeta Terra. Houve a recuperação e eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu aumentar a tela para vocês verem. Vendedor de bot não mostra isso. Vou até botar meu webcam aqui para explicar. Vendedor de bot não mostra isso. Eles só mostram o verde. Eu trabalho com a verdade, então, quando eu tomo o veiudo, vocês vão ver também. Se você não tivesse o meu robô, você estaria apostando aqui. Presta atenção. Você estaria apostando aqui, 0,50. Aqui você estaria 1,20, 2,40, 4,80. Aqui mais de 13 dólares, 20, quase 30 dólares aqui. E eu só fiz a aposta metade do valor. Então, se a sua banca é pequena e você pega isso aqui, leite. Então, é por isso que eu falo para vocês que os meus bots são os melhores. E agora voltamos para o momento bom. Vou reduzir aqui para a gente voltar ao acompanhamento. E falta pouco para que alcancemos o 3 dólares. Tarek, você já está aí há 10... Eu estou operando, cara. O meu bot está fazendo análise sozinho para mim. Eu não devo fazer esforço nenhum. Ele é um bot. O bot faz operação automatizada. Eu operando com bot Deriv, bot Binary. São os melhores bots de 2024. Pega esse vídeo, compartilha com o amigo, com a amiga. Entra no grupo do WhatsApp que está aqui na descrição. Tem tudo aqui. Aceita. Termos e condições. É muito importante isso aqui enquanto o bot está rodando. Veja os termos e condições. Grupo do Telegram. WhatsApp. Planilha oficial. Fala comigo diretamente no WhatsApp. Cara, eu não tenho suporte. E nós acabamos de bater meia. É o que eu falo para vocês. Então, eu vou liberar 10 vagas para quem tiver pelo menos 500 dólares de banca. Vou reduzir. Quem tiver 300 dólares de banca para colocar, me chama aqui e fala Pretz, eu tenho 300 dólares de banca para colocar na corretora. E você vai receber a minha plataforma 100% gratuito. E você vai passando para mim os feedbacks do treinamento. Tá bom? Então, entre em contato comigo que vocês vão ter acesso. Perfeito? E aí